os instrumentos ópticos é a nossa nosso assunto de hoje instrumentos ópticos e nós temos instrumentos ópticos de aumento o primeiro é a lupa a lupa é aquele instrumento que se usa para aumentar quando você tem uma letra pequena aí você vai e aumenta e aí o que acontece com a lupa como a imagem ela fica do outro lado do observador ela é diferente quando ela tá do outro lado ela é chamada de virtual onde ela está no espelho não espelho a gente sabe que do outro lado é real mas na lente quando está do outro lado é virtual quando está do lado do observador observador aí ela é real certo então em lente assim como nós vimos na outra aula do lado do observador real do lado oposto ao observador virtual então a imagem vista por uma lupa ela é virtual e é nós vimos ela é direita ela é ampliada ela é maior e ela é direita não vão ver outros instrumentos como o telescópio o microscópio ela é invertida a máquina fotográfica invertida até no olho humano também ela é invertida mas no caso da lupa ela é direita ok então a imagem obtida pela lupa é virtual e direita e ampliada né por isso que é o objetivo dela agora na lupa é ela tem um limite é a distância focal o objeto precisa estar e está até a distância focal e pode estar antes da distância focal certo é como esse uma lupa vou dar um exemplo aqui na lente isso aqui da aula esférica da da aula de lente esférica esse objeto azul ele está antes do foco então na lupa até o foco o objeto é visto nitidamente a imagem como é que ela vai se formar ela incidió se você tem um raio que esse de paralelo vai passar pelo foco imagem se incidir aqui pelo pelo centro da pelo centro ele vai direto ele não não ele passa direto pelo centro aqui da lente então a imagem veja que a imagem ela vai ser formada aqui no foco ou até mais do que o foco ela é sempre maior ela é do lado da do objeto e ela é maior essa é a lupa e ela é virtual e direita então a imagem da a imagem da na lupa é assim ok agora então na lupa a distância da lente ao objeto deve ser menor ou igual à distância focal então na lupa você tem uma certa distância que a distância focal até a distância focal você consegue aumentar passou o objeto não pode estar depois o objeto não pode estar depois da distância focal não pode entendeu senão não consegue então vamos lá é a lupa ela é uma lente de aumento ela é uma lente convergente convergente e é conhecido como microscópico é microscópio simples e é uma lente convergente de pequena distância focal certo a lupa tem a finalidade de aumentar o objeto que coloquei o olho coloquei uma lente convergente convergente ali ela tem duas concavidades ela é biconvex essa lente ok agora a gente vai passar para o outro 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 objeto outro equipamento o micro microscópio o microscópio ele tem duas tipos de lentes uma lente lente chamada ocular e uma lente é que ela está mais próxima do olho a lente é do micro a lente mais próxima do olho é chamada de é ocular e a outra é a objetiva tá então nós temos esses dois é esses dois tipos de lentes é duas lentes convergentes a que está mais próxima do olho é a ocular e a mais afastada do olho é lente objetiva a ocular ela é uma lente situada próxima do olho do observador ela amplia a imagem da objetiva então nós a objetiva e a objetiva é a lente situada próxima da mostra amplia a imagem do objeto de estudo então essa que objetiva na verdade às vezes tem mais de uma lente lá objetiva ela procura captar pequenos objetos no microscópio pequenos objetos pequeno para captar e a ocular vai aumentar para o olho então essa é uma primeira lente a primeira lente a objetiva depois é que vem a ocular ocular próxima do olho ok e aí nós temos aqui um desenho de um microscópio a lente ocular aqui em cima depois a objetiva aí temos uma uma lâmina chamado espelho e tem um raio de luz embaixo aí se uma lente aumenta 60 e a outra aumenta 10 as duas juntas 60 vezes 10 as duas juntas vão aumentar 600 ok a lente objetiva é formada na verdade por lente múltiplas né como eu falei medido é centímetros de altura e mais ou menos um centímetro de diâmetro então essa é a lente objetiva agora ele tem na verdade mais de uma lente é o microscópio ele tem mas é mas é mais de uma lente objetiva tá às vezes ele tem duas três até quatro lentes e pode aumentar quatro vezes dez vezes então o operador vai escolher de acordo com as cores que tiver ali ele escolhe se ele quer aumentar quatro dez quarenta porque às vezes se ele aumentar muito vai passar desapercebido alguma coisa a área vai ficar é vai ficar diferente vai ficar menor então ele pode escolher ali daquelas lentes objetivas ali qual que é melhor que interessa a ele a objetiva de quatro vezes é chamada de objetiva de varredura embora essa lente ofereça o mínimo ela oferece um campo de visão maior porque é e permite procurar objetos que possam passar desapercebidos ok na lente objetiva é que nós temos que ver o seguinte não temos duas lentes a primeira é a objetiva tanto tem uma lente objetiva e você tem o objeto do outro lado a imagem vai ser formada do lado do observador então ela é real tá isso na objetiva agora essa imagem para lente ocular ela não é real ela é virtual porque ela está do outro lado da lente do lado da vi não é do lado oposto ao lado do observador então nós temos duas situações aí no microscópio primeira lente você tem um objeto e tem uma lente e a imagem está do lado do não está do lado do objeto está do lado do observador então na objetiva que é a primeira lente que não está próxima ao olho a objetiva como ela está do lado do observador então ela é uma imagem real tá então no microscópio a imagem formada pela lente objetiva que a primeira lente ela é real tá agora a lente depois da objetiva tem uma outra lente então como essa imagem ela está do lado de lá e não do lado observador então para a lente é ocular ela é uma imagem virtual então ó no microscópio é mais formada pela lente objetiva ela é real porque você tem lá um objeto analisado pelo microscópio aí tem uma lente como esse objeto está depois da lente e não do lado observador ele é real agora vamos passar para ocular como ele é outra lente como ela está do lado oposto ao do observador então no microscópio a imagem formada pela lente ocular é virtual agora vamos passar para o telescópio ou luneta e aí tem um outro telescópio aqui o refrator tá esse refrator e tem um espelho tá vendo que ele tem uma aquele tem um lugar para olhar então ele vai ter espelhos aqui tá então ele é chamado de é telescópio refrator e o telescópio também tem dois tipos de lente lente convergente tem a objetiva e ocular como como microscópio ó mesma coisa a mais próxima é ocular a mais distante a objetiva então é mesma coisa se a imagem for formada aqui o objeto está aqui se ela vai ser formada entre as duas lentes é na primeira que a objetiva é a imagem é real mas para a segunda ela é virtual porque tem que a imagem real ela tem que estar do lado do observador ou do olho ok a objetiva a e no microscópio é uma coisa importante ou perdão desculpe no telescópio a primeira lente que é objetiva ela precisa ter uma distância focal maior porque ela é ao contrário do 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 microscópio o microscópio ele vai pegar objetos e aumentar o tamanho dele objetos muito pequenos o telescópio a finalidade telescópios é observar é objetos com uma distância muito longe então a distância focal dessa primeira lente é tem que ser uma distância grande porque ele precisa de de um campo de visão grande então é essa distância focal dessa lente ela tem que ser grande da primeira lente então fiz um grosso modo aqui um exemplo você tem um objeto direto você tem essa imagem essa lente aqui com uma distância focal maior fiz ela maior do que a outra para título de ilustração mas ela precisa ter a distância focal maior aí o fecho de luz incide paralelo passa pelo foco e o outro incide pelo centro e vai direto aí a imagem a formação da imagem vai ser uma imagem do telescópio também ela é invertida mas ela é maior então esse objeto está lá longe ele passa para aparecer mais perto aqui por causa dessa desse telescópio ok então é a obis a objetiva tem distância focal na ordem de metas bem grande enquanto que a ocular é na ordem de centímetro a primeira que a objetiva ela tem que ter uma distância focal grande tá então ela tem que ser a objetiva tem distância focal na ordem de metros enquanto na ocular ela pode ser menor tá então é o o telescópio é bem parecido com exceção que essa lente é objetiva ela tem que ser com a distância focal maior as duas são lentes convergentes tanto objetiva com a é a ocular mas a montagem é no entanto a montagem das lunetas é assimilado a dos microscópios no entanto a lente objetiva apresenta das lunetas apresenta uma distância focal uma grande distância focal capaz de focalizar objetos distantes diferentemente da da pequena distância focal das lentes usadas nos microscópios é na luneta e no telescópios é na luneta e no telescópio a lente objetiva tem distância focal maior que a ocular tá isso na luneta e no telescópio porque ele precisa de uma distância focal maior para objetos observar objetos distantes ok agora tem também nós também temos instrumentos de projeções que são aqueles é projetor de slide data show e tal projetou esse aqui uma projetor de data show né é fornece através de uma lente convergente da objetiva as imagens ele vai produzir imagens maiores e invertidas e maiores que o objeto que aquela lente é aquele projetor de imagem para todo mundo ver um espaço grande ok e tem também a máquina fotográfica que também é um outro projetor de imagem só que ela grava no local agora hoje essa tem uma máquina e um exemplo a máquina antiga uma máquina mais moderna digital e mas a ideia é mesmo é projetar uma imagem e no caso essa imagem na máquina fotográfica ela não é maior ela é menor e ela vai ser é exposta antigamente é ela ficava gravada agora ela é mais digital e agora a e o funcionamento da máquina fotográfica dentro dela é como aquele 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 telescópio que tem um um retrovisor aqui você vê que a luz entra tem um espelho aqui e tem um outro prisma para refletir para o olho do do observador ok então agora vamos fazer uns exercícios exercício número 1 para uma luneta astronômica lembra que a luneta astronômica ela tem uma duas lentes convergentes ela tem ele precisa de uma distância focal grande porque os objetos estão distantes ok a objetiva ocular tem necessariamente não a mesma distância focal não a objetiva tem maior b a objetiva tem distância focal menor não se a objetiva tem distância focal maior que a ocular sim tá certo o sistema óptico é especialmente constituído por uma cor não por uma ocular e um espelho o espelho naquele outro aquele outro projetor que nós passamos ali projetor o retrovisor esse aqui peraí que eu vou botar lá é telescópio refrator ele tem aqui um espelho aqui dentro a luz bate ele tem os espelhos aqui para o cara ver aqui em cima a imagem aqui então o nome dele é telescópio refrator ok então vamos lá vamos botar para a questão então a resposta aqui é a letra C a objetiva tem distância focal maior que a ocular então a resposta é a letra C questão número 2 a lupa é um sistema convergente normalmente constituído apenas de uma lente então é a lupa tá a lupa tu sabe né lá na frente nós colocamos a lupa a lupa essa daqui utilizada corretamente na observação de um pequeno na observação de um pequeno objeto ela fornece uma imagem bom ó lembra você tem uma lupa a imagem ela tá do lado contrário ao observador então ela é uma imagem virtual ela é aumentada e ela é direita então é real não é real não é virtual e direita a letra C tá certa então você já pode eliminando né então a resposta é a letra C ela é virtual e direita e aumentada então vamos ver aqui resposta é a letra C virtual e direita questão número 3 uma pessoa para a leitura de um livro usa uma lente de aumento que é a lupa mesma é a imagem fornecida pela lente e observada pela pessoa veja bem ele não tá falando do objeto ele tá falando da imagem ó vamos ver aqui aquele exemplo que nós falamos aqui da lente esférica ó nós temos aqui da lente esférica aqui da lupa convergente o objeto tem que tá aqui ó entre o foco passou do foco ele não consegue pra cá pra esquerda ele não consegue é não consegue focalizar agora a imagem como nós vimos ela fica aqui no foco ela pode ficar até após o foco também tá nesse exemplo aquela que fica em cima do foco mas ela pode passar um pouco do foco também então o objeto é que tem que tá aqui entre o foco senão a lupa não consegue é não consegue aumentar o tamanho até o foco de imagem a lupa tem um alcance até o foco da imagem tá então aqui é como se fosse uma lupa é passa em paralelo vai passar pelo foco incide em paralelo né passa pelo foco incide em paralelo passa pelo foco agora incide pelo centro e não tem desvio aí a imagem aqui ó no caso ficou no foco mas ela pode ficar um pouco mais pra lá do foco também isso é a imagem o maior a imagem então vamos voltar lá pra questão peraí a imagem tá não é não é não confunda com o objeto o objeto tem que tá até o foco a imagem então vai letra A a imagem é real não a imagem não é real a imagem é como nós já vimos na outra questão anterior a imagem era virtual ó letra C virtual então a imagem não é real letra A pode tirar virtual tá e se situa a uma distância da lente menor maior ou igual ao foco essa tá certa letra C que que tá errado situa-se a uma distância da lente maior que a focal não pode estar no foco também ou igual ao foco é lente menor maior ou igual ao foco ela pode também estar no foco também então a letra C tá incompleta a letra D real não é virtual letra C virtual e situa-se no centro não a resposta certa é a letra B a imagem pode ser virtual e situa-se a uma distância da lente isso é imagem menor maior ou igual a focal tá agora é o que que acontece se está entre o foco se o objeto está entre o foco a imagem sempre é maior por isso é que você pega a lupa né que a imagem tem que ser maior ok então a imagem tem que ser maior do que o objeto mas aqui ele tá falando a imagem fornecida pela lente e observada pela pessoa ela é ela é virtual e ela se situa numa distância de lente ela pode estar a ela pode estar maior que o foco igual o foco ou menor que o foco mas ela é maior do que a imagem ok? então a resposta letra B letra B virtual situa-se a uma distância da lente menor maior ou igual a focal questão número 4 a lupa é um instrumento óptico utilizado com o propósito de obter uma imagem aumentada de um objeto localizado próximo a ela para atingir esse objetivo devemos fabricar a lupa com uma lente ela pode ser aquela lente biconvexa ou pode ser conco-convexa ela só não pode ser toda côncava tá? mas ela pode ser côncava então resposta letra A e letra B questão número 5 um microscópio é composto é constituído por duas lentes a objetivo é ocular a objetivo é convergente sim a ocular divergente não tá errado a objetivo é divergente a ocular não não as duas são convergentes então a resposta certa é a letra C a objetiva e a ocular são convergentes então a resposta certa é a letra C tá? o microscópio é composto por duas lentes as duas são convergentes então a resposta é a letra C a objetiva e a ocular são convergentes questão número 6 a imagem que se observa através de um microscópio composto é? bom o microscópio agora ele tá falando ele não tá falando em nenhuma lente específica ele tá falando é do microscópio tem que é observar nessas questões que você no microscópio você tem a imagem do microscópio você tem a imagem da lente objetiva e você tem a imagem da lente ocular a imagem é a imagem que se observa através de um microscópio é ele tem duas lentes aí o observador ele ele a parte ele vai ver o microscópio é um conjunto de lentes tá? uma coisa importante a imagem do microscópio é invertida então é acho que estão com direita que é a letra B e a letra é a letra B e a letra C então não podem ser corretos porque a a imagem ela é invertida no microscópio ok? então é agora a gente tem que analisar então se ela é real ou virtual a imagem quando ela está do lado do observador ela é real como ela é um conjunto de lentes a imagem fica dentro do microscópio então ela é uma imagem virtual então ela é virtual e invertida então ela a A não serve porque é real a letra B também não serve porque é real a letra C não serve porque ela é direita a letra D não serve porque ela é real a letra E a mais correta ok? então a resposta é a letra E a última questão no microscópio composto as imagens formadas pelo objetivo agora é diferente agora você tem que observar a objetiva a objetiva passou a lente ela fica do lado do observador então na objetiva ela é real agora a imagem é vista pela na ocular como ela está ela não está do lado do observador ela está do lado oposto então ela é virtual então a resposta certa é real e virtual é logo a letra A ok? então resposta letra A agora por quê? porque aí você está analisando a é... você está analisando uma lente por uma lente entendeu? na questão anterior nós estávamos uma por uma lente você tem a primeira lente passa a primeira lente e tem uma imagem essa imagem ela está do lado do observador então ela é real então a objetiva é real e a... a... a imagem vista pelo... no... pela ocular ela está do lado oposto do observador então ela é virtual e aí ela é virtual como a do microscópio que a do microscópio que era a questão 6 ela é virtual e invertida né? a imagem vista pelo... pelo observador e aqui nessa daqui ela é real e virtual porque são lentes separadas a objetiva a imagem real porque da objetiva a imagem está do lado do observador ok? então tá pessoal espero ter ajudado bons estudos e até a próxima! e aí a cara a cara a cara e aí a cara